bom dia a todos 19 de março de 2022 é mais um vídeo para o canal e hoje sempre agradecendo a todos que assistem o canal que dão seu like faz os seus comentários não esqueça de se inscreverem e ativar lá o sininho hoje vou falar aqui para vocês rapidamente sobre uma peça como todas as outras tão importantes para o veículo mas que às vezes não damos tanta atenção né então vou falar da sonda lâmbida ou seja um sistema no veículo é que vai fazer um controle do combustível e dos gases falando assim né a agulha de combustível que entra é a quantidade de gases que são expandido ali perto do catalisador né então vou mostrar mais ou menos aqui para vocês onde é que fica aqui tá o motor do carro né vamos falar assim aqui é o motor do carro e aqui está a sonda lâmbida aqui ó essa pecinha aqui ó está conectada aqui na saída do motor estou mostrando aqui para vocês aqui ó um aqui onde entra né a pressão do combustível aqui e a outra sonda lá embaixo e tentar aqui achar um espaço aqui para mostrar lá ó e a outra lá embaixo então localizar por aqui olha ó e olha aqui ó ó e e aí aqui embaixo ó tá coloca ali ó ó lá vou usando aqui um camiço né né quem é da região norte nessa nesse mundo aqui será que Então, são duas no veículo, vou observar ali, uma aqui em cima com os fios verdes e outra mais lá embaixo, porque a posição é ruim mesmo, se não consegue achar um ângulo legal, vou mostrar mais aqui, conseguimos mostrar uma ali para vocês, então tá lá, então aqui, nada mais é que a sonda lambda, tá lá, é difícil falar, mas é isso aí, tá lá, bem aqui, você olhando aqui por baixo, aqui atrás do motor, dá para ver, por baixo do carro, às vezes não dá, porque ela fica protegida, então agora vamos falar rapidamente para que serve, qual a função desse equipamento, dessa sonda lambda, então como eu estava mostrando aqui para vocês, aqui dando continuação aqui, na sonda lambda, para que serve e como funciona, é um componente que analisa os gases liberados pelo motor, é fundamental para o funcionamento correto do automóvel, principalmente nos carros que são flex, né, por exemplo, varia muito o preço, um carro como a Gravitara, falando de um carro, né, o uso que eu tenho, que é o Gravitara, já são 3, ela, o valor da sonda lambda, dela, varia entre 198 a 370 reais, então vai varia muito do fabricante da marca, né, mas é de grande utilidade, o carro fica ali 5, 10 anos com aquele equipamento que não dá problema, mas às vezes por por causa até de contaminação do próprio combustível, o tempo de uso, ela pode vir a ter um probleminha, né? Então, vale a pena a pessoa ver se trocar, se der algum probleminha, se acusar ali no sensor do carro, fica sendo ali uma luzinha? Então, às vezes pode ser a sonda lâmpada que já está com problema, de tanto ela está trabalhando ali no sistema do carro, passando as informações necessárias, e ela vai se desgastar, né? Por algum tempo. E a pessoa colocar uma nova, não é tão caro, pelo tempo que você vai utilizar no veículo. Os motores a combustão só trabalham se houver oxigênio e combustível, né? Sem esses elementos, não é possível obter a explosão interna necessária ao seu funcionamento, em duas linhas. E é assim que essa categoria de propulsores funciona. Que no caso, é uma na chegada do combustível ali, e outra na saída dos gases. O desafio dele é fazer o quê? Ela tem a função de analisar a mistura ideal entre os combustíveis e o carburente, que vai ser utilizado para queimar o funcionamento do seu combustível. Também são chamados, tem pessoas que chamam, essa sonda lâmpada, de sensor de oxigênio. Talvez o nome não seja tão óbvio, mas há explicações, né? Porque é uma letra grega, lâmpada. Ela é usada para descrever o volume de ar na mistura do combustível. Ar, ou seja, ela vai mostrar a mistura do ar, né? Que está entrando ali, juntamente com o combustível. Em nossos carros, é exatamente isso que a sonda lâmpada faz. Mede a quantidade de oxigênio presente nos gases eliminados pelo motor. Então, ela vai conseguir mostrar aí a quantidade necessária. Se caso começar a ter uma quantidade de mistura diferente da correta, o que vai acontecer? Ela vai começar a cruzar no sistema do carro ali na ignição. Aquela chamada luzinha lá, aquela torneirinha que nós chamamos, vai ficar acesa. Porque esse sensor realiza a medição dos gases. Esses dados são utilizados pelo módulo da injeção para obter o ponto correto, né? Um ponto chamado de estequiométrico. Ou seja, a mistura ideal entre a gasolina, o etanol ou o diesel e o oxigênio. A posição dessa sonda é estratégica no carro. Então, podemos ver que ela fica ali, ó, no coletor do escape do motor. Alguns centímetros antes do catalisador. Então, pode ver que ela fica bem ali, ó, na região, ó, estratégica. Porque não dá para mostrar direito aqui, ó, mas está dando para vocês verem aqui, ó. Está lá, eu estou focando lá para vocês darem uma olhadinha ali, ó. E ver onde é que fica ali, ó. Uma mais em cima e outra mais embaixo ali com o fio mais escuro, ó. Então, ela fica em uma posição estratégica do escape do motor. Alguns centímetros antes do catalisador, coletando os gases ainda quente. E ela precisa de altas temperaturas para funcionar entre 300 e 600 graus. Temperatura que transforma o dióxido de zicônio ou o óxido de titânio, utilizando no sensor em condutor de iões. Iões de oxigênio, ou seja, quantidade, né. Alguns tipos são aquecidos eletricamente e não dependem do calor do motor para entrar em funcionamento. Então, aí, ó, mostrei para vocês aqui, ó, a sonda lâmpada e mais ou menos falando, né, como é a função dela, onde ela fica, e o que serve no nosso veículo. Por aqui, terminou esse vídeo. Agradecer a todos os que assistiram do canal e dão os seus comentários. Boa tarde a todos. E aí Tchau, tchau.